Anda, vamos logo. Temos que pegar o Scooby-Doo. No meio de lugar nenhum, o Scooby-Doo encontrou coragem. Esse sou eu. São meus amigos. Oi. E muita aventura. Ih, gente, esse lugar é bizarro. Por que a água está pingando para cima? Agora. Eu nunca tinha visto cigarras tão grandes assim. A cidade tem um recorde de onde mais coisas estranhas e misteriosas aconteceram por pessoa no mundo todo. Está na nossa bandeira. Bom apetite. Sim, senhora. Não tem para onde fugir. Os insetos por aqui crescem até tamanhos bizarros. E nem onde se esconder. Saúde, Scooby. Obrigado. Nós temos que salvar o Scooby. Direto de lugar nenhum, Scooby-Doo encontra coragem, o cão covarde. Uhul. Bingo. Aprendam com os mestres trabalhando. Ah, faltou mostrada. Não fui eu, não. Acho que foi a feijoada de ontem. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.